Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo de Orange Canvas. Bom, hoje a gente vai ver uma biblioteca chamada Cluster Images. Então, a gente já tem algumas bibliotecas, que são Data, Transform, Visualize, Model, Evaluate, Unsupervised. Quando você baixa mesmo Orange, como eu acabei de fazer aqui. Bom, o primeiro passo para a gente trabalhar com consequências de imagens, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um exemplo de gols. Eu tenho aqui exemplos de gols de pênalti, e tenho gols de falta. Então, são várias imagens relacionadas a gols de falta, e tem várias imagens de gols de pênalti. Então, tenho várias aqui também, que são imagens de gols de pênalti. Beleza? E aí, a gente vai tentar ver se o Orange Canvas consegue ver imagens semelhantes, parecidas uma com a outra. E aí, a gente vai vir aqui em Options, né? Clicar em Adds On. E aqui, você já precisa ter internet instalada, tá? Na sua máquina. Igual eu estou aqui, estou com meu Wi-Fi aqui, né? Com acesso à internet. Beleza. Aqui, lá no curso início, né? Eu falei para você baixar uma biblioteca chamada Text, né? E aí, você, quando você clica aqui, ele mostra para você alguns exemplos, né? O que ela faz e tal. E aqui, você pode ver que o acesse o acesso a dados, né? Análise de texto, então, geralmente, quando você clica aqui, ó, ele vai te falar aqui, ó. Load data from any platform and filter outliers cells, né? Então, ele pode carregar datas, dados, né? De qualquer plataforma, filtrar outliers. Mas a gente vai usar, nesse exemplo, o Image Analytics, né? A gente pode carregar e salvar imagens, representar imagens com vetores, né? Display Image, Simulate Grid. Então, a gente vai clicar nela aqui. Eu vou baixar o texto também, né? Vai que nos futuros aí a gente consiga, a gente precisa usar. Vou clicar em OK. Ele vai tá aqui, ó, instalando Orange Image Analytics, né? Então, a... O pacote, né? Biblioteca de análise de imagens. Ficar carregando. Qualquer coisa, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui, até que ele instale totalmente. Bom, pessoal. Dei uma pausada aqui, ele demorou mais do que eu esperava. É, após você baixar qualquer, é... Qualquer outro recurso, né? Ele vai falar, Orange needs to be restarted for the change to take effect, né? Então, você vai precisar, é... Restartar, né? A ferramenta pra que venha, de fato, os pacotes. Então, vou clicar em OK. Ele vai vir pra cá. Vou clicar novamente, pra que ele abra aqui a... O meu... A minha plataforma, né? Então, tá aí, Orange Data Mining. Carregando. Bom, pessoal. E aí, depois disso, né? Eu vou clicar aqui em New. Nós estamos tratando de uma nova visualização. Nosso exemplo. E aí, pra trabalhar com essas sequências de imagens, né? A gente vai precisar... O primeiro caso é vir aqui em Imagens da Analytics, né? Tinha um teste Mine, ó. Que eu também importei pra cá, tá vendo? Então, ele, de fato, também traz muita coisa legal. A gente vai vir e vai importar as nossas imagens, né? Dou um duplo clique. E aqui, ó... No Imagens. Site Select. Então, eu vou vir aqui. Vou vir em Documentos. Goals. E vou em Importar. Então, ó... Ele vê que tem duas categorias. E dessas duas categorias, eu tenho 36 imagens. Beleza? Então, estão aqui as minhas 36 imagens. A gente vai usar o Image Embedded, né? Pra quê? Pra... Pra harmonizar, né? A estrutura que foi carregada. Então, ele basicamente vai usar o modelo de Machine Learning aqui. Pra tentar... É... Basear, né? Na distância. Pra tentar carregar essas imagens. Pra tentar atribuir elas e reconhecer. Pra não deixar nenhuma... Tentar não deixar nenhuma diferença entre elas. Pra que facilite o trabalho dele. Então, ó... Eu tô usando aqui um atribuidor que é a imagem, de fato. Ele tá usando o Embedded Inception V3, que é um... Um treinamento, né? Um modelo de treinamento do Google, tá? Então, é... Isso vai diferenciar conforme você for trabalhando na sua análise. E aí, a gente vai usar um recurso chamado Distance. Tá? Então, a gente vai ligar. Beleza? E a gente vai usar o método Cousine, que é pra imagens, tá? Então, ele tá aplicando aqui automaticamente, né? É... Esse cálculo da distância é pra basicamente ele saber quais as imagens estão mais próximas e as que não estão. Pra ele tentar identificar as mais parecidas, tá bom? Então, esse serve o método Distance. Ok? Então, pra você saber mais dele. Você pode ver aqui, clicar em qualquer ícone, ó. E ver More, né? Mais dele. Ele vai abrir o navegador, ou aqui um Help, ó. É... Conforme você vai precisando. Na documentação também, você vê qualquer coisa, né? Então, ó. Compete Distance between Roles, Columns, and a Dataset. Por que distâncias entre colunas e linhas? Quando você carregou as imagens, se você vir aqui e dar um Data Table, né? E ligar isso aqui, ó. Você vai ver que ele vai te mostrar as categorias que são as imagens, né? O nome das imagens. E ele tem, ó. O tamanho, altura e largura, tá? Então, ele vai se basear por isso, entendeu? Então, tem uma lógica por trás, né? Que o Orange tá aplicando, beleza? Bom, depois disso, a gente vai usar o Hierarchical Clustering. Por quê? Porque eu quero que ele divida, ele agrupe, né? Faça ou crie uma hierarquia por essas distâncias. Tudo bem? E aí, ele vai criar um modelo, uma estrutura do maior para o menor. Então, quanto menor o cluster, né? Nessa lógica, mais parecidos são as imagens, né? Então, a gente pode dar um duplo clique no cluster. E aí, você já consegue ver aqui uma hierarquia que ele criou, né? Ele tá usando aqui o Average, né? E aí, eu quero ver a categoria aqui, tá bom? Tá colorindo pela categoria. Tá dando a seleção anual aqui. Pruning manual também. Então, por enquanto tá tudo ok. E aí, como é que eu vou ver essas imagens, né? Basicamente, quando você baixou o Image Analytics, ele tem o Image Viewer. Que você pode visualizar... Aqui, ele dá um... Quando você passa o mouse, ele fala, ó. Viewer Images Referred to the Data. Então, basicamente, você consegue ver aqui algumas imagens, tá? Ok, got it. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Hierarchical Clustering. E eu também vou abrir o Image Viewer, tá? Vou diminuir a minha cara aqui. Vou colocar um do lado do outro aqui. Eu quero ver, por exemplo, esse aqui. Eu quero ver se essas imagens, de fato, elas são parecidas. Você vai ver que o modelo, ele identificou aqui pela posição, pela profundeza, né? Por alguns ícones também. Então, ele percebe que essas imagens podem ser muito parecidas. Por exemplo, esse gol de pênalti e esse gol de pênalti, eles são muito parecidos, né? Então, tem a profundidade aqui que ele identificou. Ele pode ter relacionado a posição das imagens aqui também, entendeu? Então, ele pode ter relacionado com isso. Vamos ver, por exemplo, esse aqui, ó, que é menor ainda. Olha só. Tá vendo? Quanto menor ele for, mais parecidas as imagens vão ser. Então, ó, muito parecido aqui, ó, tá vendo? A posição aqui dos goleiros, a profundidade da trave, a posição que o juiz tá, ó. Tá vendo? Ele pode ter identificado essa posição, esse movimento. A bola, né? Então, pode ser, sim, muito parecido. Vamos ver aqui um outro parecido. Esse aqui, ó. Ele tá vendo o ângulo, né? Então, ele pode ter relacionado o ângulo. Ele pode ter vindo aqui a posição dos jogadores aqui em pé, né? Então, ele deve ter relacionado, ele deve ter associado, então, como um elemento bem parecido. Vamos com esse aqui, por exemplo, ó. Então, ele vê que a profundidade da trave, ó. A posição dos jogadores, esse aqui tá pulando, esse aqui também tá pulando. Esse aqui tá cobrando, né? Esse aqui já, a bola já tá indo. Mas, você pode ver que ele tá relacionando de forma... Os meus termos menores, né? Eles estão bem parecidos mesmo, de fato. Então, aqui, ó. Você vê a profundidade da trave, ele tá identificando. Os jogadores, né? Na frente do cobrador de falta. Então, ele tá tentando relacionar bem, né? Os meus exemplos aqui. E aí, por exemplo, eu quero ver de uma forma maior, né? Eu quero ver esse... Todo esse agrupamento aqui, pra ver se ele, de fato, tá ficando parecido. Então, ó. Você vê aqui, ó. O exato momento que eles vão cobrar, tá vendo? O gol de falta aqui, o gol de falta, ó. Ele identificou. Aqui, ó. Olha só. Praticamente o mesmo ângulo, né? Ele identificou também. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, gol de pênalti, gol de pênalti, ó. Ele identificou aqui a trave, né? Então, tá pegando bem as duas. Ambos estão batendo, né? No exato momento a falta. Então, você vê que ele vai tentar, de fato, ó. Identificar imagens parecidas, né? A categoria. Então, pessoal. É um pouquinho disso. Olha isso aqui. Perfeito, ó. Muito legal, né? Ele pega bastante a parte aqui, ó. A trave, a profundidade. Um pouco dos elementos, né? Estão parecidos. Então, ó. Isso aqui é muito legal. Olha só. Né? Então, você vai aí do menorzinho, né? Do mais parecido que ele viu. Até menos, né? Que pode ser, ó. Esse aqui, por exemplo. Tá vendo? Bem parecido os quatro, né? Que ele associou. Então, era essa visualização que eu queria que você visse, né? Então, você pode importar uma série de imagens, né? Por exemplo, o mesmo autor ali. Diferentes desenhos. Você pode criar categorias, né? Dar um image embedding, né? Para você treinar, né? O modelo. Você pode separar isso aqui, né? Por distâncias. Fazer um cálculo de distâncias, né? Por uma métrica aqui dentro. Você pode, depois que você fez esse cálculo de distâncias. Você cria uma hierarquia para ele tentar associar por esse cálculo parecidos, né? Do maior para o menor. E você pode visualizar isso aqui com o image viewer. Tá bom? Então, pessoal. Foi essa visualização que eu queria te mostrar hoje. Espero que possa te ajudar em algum trabalho aí de machine learning, UI que você esteja trabalhando, tá bom? E até o próximo vídeo.